Oi gente eu sou a Ju hoje aqui para mais um vídeo de tutorial e hoje gente eu estou aqui para ensinar como você colocar em colocar canais em destaque né no seu canal para quem não sabe o que é canais em destaque né eu vou tá tentando explicar mais ou menos o que que é bom gente canais em destaque é tipo parceiros do seu canal ou amigos ou familiares também né não sei qualquer canal ou qualquer canal do YouTube algum youtuber que te inspirou a criar o canal algo assim gente então hoje eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão estar fazendo é para colocar né porque a maioria de vocês votaram lá no post que eu fiz na comunidade para ser este tipo de vídeo então eu vou estar fazendo ele né mas antes pessoal já deixe seu like se inscreve ativa o sininho para não perder nenhum vídeo então é isso né e bora lá bom gente primeiramente vocês vão estar entrando nesse aplicativo aqui que é um aplicativo que todo celular tem né que é o Google Chrome né que ele é igualzinho o Google porém ele tem a função que a informação que a gente vai precisar para tá fazendo o canal em destaque bom gente primeiramente vocês vão estar pesquisando aqui YouTube.com aqui no Chrome aí vocês vão pesquisar aqui ó YouTube.com e aí vocês vão enviar aqui né aí vocês vão esperar carregar carregando aqui gente vocês vão aproximar aqui ó vocês vão aproximar e vai ter aqui a bolinha do seu canal né no caso o seu perfil que é esse daqui eu indico vocês vocês é aumentarem para vocês é aumentarem para vocês conseguirem clicar melhor mas vocês quiserem vocês podem clicar daqui de longe mesmo que também dá mas eu acho mais fácil aproximando né então é isso bora lá você vai clicar aqui na bolinha né do seu canal aí vocês vão clicar aqui em seu canal para você entrar no seu canal no caso né ó gente é isso daqui o canal em destaque ou se vocês quiserem colocar seja bem-vindos também e colocar seu canal também dá né igual o meu que eu coloquei aqui ó igual o meu aí vocês vão aqui gente em personalizar o canal vocês vão clicar aqui em personalizar o canal eu vou clicar aqui aqui e vamos esperar carregar né depende da internet então é isso né vocês vão esperar carregar ó carregando não vai aparecer direto essa aba aqui né essa função vai aparecer é uma funçãozinha que vai tá pedindo para vocês continuarem no navegador algo assim aí vocês vão aqui gente é em sessões em destaque vocês vão aqui em sessões em destaque e nessa parte aqui de sessões vocês vão aqui em nesse maizinho adicionar sessão aí vocês vão clicar aí aqui vai ter um vídeo vídeo vídeos envios envios famosos vídeos curtos ao vivo agora transmissões ao vivo passada próximas transmissões é playlist uma playlist playlist criadas várias playlists aí temos aqui o canais que no caso é é inscrições e canais em destaque que no caso é o canais em destaque aqui vocês vão clicar aqui ó vocês vão clicar aqui e aí vocês vão procurar aqui ó é qualquer canal no youtube o canal que vocês quiserem né do youtube tipo algum youtuber que te inspirou a criar o canal é amigos familiares canais de amigos canais familiares enfim né de qualquer pessoa que vocês quiserem mesmo aí vocês vão pesquisar aqui nessa lupinha o canal que vocês querem né no caso se pesquisar aqui ó juju games vai aparecer eu aqui aí vocês vão clicar aqui ó vocês vão clicar em cima e vai aparecer um conferezinho aí gente vocês vão clicar em concluir quando tiver pronto aí vocês vão clicar em concluir mas eu vou clicar em cancelar né porque eu já tenho aqui o meu que é esse daqui então por isso que eu cliquei em cancelar mas bom gente eu espero muito que eu tenha ajudado vocês né espero que vocês tenham conseguido aí colocar né mas é isso né gente eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês gente se eu ajudei vocês gente é compartilhe o vídeo deixe seu like e se você for novo ou nova já vai aí se inscrevendo e seja bem-vindo ou bem-vinda né mas é então gente esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das noites no canal e se inscrever no vídeo com isso beijos e tchau fui